Música Bem, agora vamos nos interessar em saber quais são os valores que orientam o servidor público ou servidores públicos. Em primeiro lugar, o que são valores? Valores culturais. Valores são diretrizes pontuais, são orientações de base, são qualidades socialmente apreciadas, que fazem o que? Elas guiam os agentes sociais, como se fossem faróis. Guiam os agentes sociais em que? Nas suas relações, tanto com o mundo quanto principalmente com os outros. Obviamente, se esses são, essas são orientações de base, elas mudam no tempo e no espaço, elas são históricas, né? Que nem as normas que vão compor, as morais, vão compor os códigos morais, sempre repousam sobre valores. Nós queremos saber quais seriam os valores, no essencial, dos servidores públicos. Se falamos que há um compromisso público do servidor, como elemento de entrada, elemento de base, como escolha fundamental, como vocação específica do servidor público, diferentemente de um trabalhador na empresa privada. Ora, quais seriam os valores? Todos esses valores têm que ter caráter universalista. Quer dizer que tem que ser valores que orientam condutas para o bem de todos, para o bem comum, que interesse a todos. Então, vou citar quatro valores-chave. Em primeiro lugar, a questão da dignidade do cargo. Isto é, um servidor público tem que perceber que ele não é ele pessoalmente, João ou Paulo, mas ele representa uma entidade que, no caso, é pública. Quer dizer, ele tem que ter consciência do próprio valor que ele ocupa, que ele desempenha, por ser um servidor público. Segunda coisa é o zelo. O zelo com o quê? Com a coisa pública, com os bens públicos, com serviços públicos. O que é ter zelo? E ser uma pessoa que tem cuidado no trato das coisas, tem diligência, faz a coisa bem feita no tempo certo. Então, dignidade do cargo, zelo com a coisa pública. E a chave fundamental aqui, ela não fica em terceiro lugar, ela é central, é a questão da honestidade. Então, é de ser uma pessoa decente, uma pessoa que tem vergonha na cara, uma pessoa que é séria, que não vai meter a mão no dinheiro público, porque dinheiro público é coisa sagrada, de interesse geral, de interesse comum. E, finalmente, falar de algo que é essencial, principalmente nesses últimos tempos, a questão da eficácia. Isto é, de produzir resultados, de você simplesmente não desperdiçar recursos em uma determinada atividade, mas que essa atividade, sim, produza resultados, serviços ou bens de interesse público. Então, dignidade, zelo com a coisa pública, honestidade e eficácia. Quatro valores, entre outros que não poderíamos levantar, mas quatro valores que demarcam bem o papel do servidor público. Legenda Adriana Zanotto